Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito.